E aí, família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota. Hoje eu vou falar sobre o goleiro Sidão, que ele foi humilhado pela Rede Globo. Família, pra quem não sabe, o goleiro Sidão é o goleiro do Vasco da Gama, tá? Ontem ele tomou três gols contra o time do Santos e com várias falhas dele. Tudo bem, família? O goleiro Sidão está numa má fase, ontem não foi o jogo dele, né? Mas o que a Rede Globo fez? Olha, não se faz com ninguém. Família, a Rede Globo tem a votação do craque do jogo, tá? E a votação, quem decide é o público, ok, tá? Mas a Rede Globo, ela deixa ampla a votação pra todos os jogadores que podem ser escolhidos como craque do jogo. Então, junto com o canal dos impedidos, fizeram uma zoeirinha e tal. E fizeram pra escolher o Sidão, mesmo ele tendo tomado três gols. O que aconteceu? Então, o Sidão foi escolhido o craque da galera e a repórter foi lá entregar o troféu pra ele. A repórter ficou totalmente sem jeito, tá? Sério, ela não queria fazer aquilo, mas já que ela é profissional, teve que fazer. Enfim, o Sidão, a atitude de ele foi incrível, família. Incrível, incrível. O Sidão, nossa, ele pegou o troféu, fez um sinalzinho de ok com a cabeça e foi pro vestiário direto. Família, mesmo o Sidão tendo tomado três gols, tá? Mesmo ele tendo mal nessa temporada, gente, ele foi humilde, aceitou o troféu, tá? Mesmo triste, e foi pro vestiário e seguiu. Família, ele é incrível, família. O Sidão é um baita de um goleiro. Eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima. É só ele ficar indo no Vasco ou ir pra outro time também. Ele é muito bem-vindo no meu juventude. Ele vai dar a volta por cima, porque o Sidão, ele é um baita de um goleiro. Tem gente que define o homem como brigão, o homem é machista, o homem é isso, o homem é aquilo. Sidão, tu que é um baita cara, velho. Tu que teve uma atitude de homem de verdade. Mesmo sabendo que não merecia aquele troféu, aceitou a zoeira e foi humilde. Quem foi o errado nessa história? A Rede Globo. Por quê? Por que que eles não fizeram uma votação diferente, onde os comentaristas escolhiam os craques, né? Ou, sei lá, alguém da comissão, escolhe os craques do jogo. E aí sim o público poderia decidir. Mas não, deixou pra votar em todos, né? Que nem aquela vez do Galvão Bueno, que escolheram como craque do jogo o Kudala. Que era só pra ver o Galvão narrando isso, né? Então, já não bastava aquela vez. Nossa, vocês não sabem como fizeram mal pra aquele cara. Um pai de família. Quem não conhece o Sidão, faz pouco tempo ele perdeu a mãe dele. E ontem era dia das mães. Ele fez de tudo. Ele botou o nome na camisa dele. Ele botou o nome da mãe dele nas costas da camisa dele de goleiro. Mas, infelizmente, não foi o dia dele. Ele já estava emocionado com tudo isso. E adivinha o que acontece? Vocês fazem uma brincadeira dessas de mau gosto. E outra coisa, não adianta vir culpar o canal Desimpedidos, culpar fulano de tal, culpar fulano de tal. Não. Foi culpa de vocês que fizeram esse formato pra gente votar. A votação do Sidão foi uma consequência. Poderia ter acontecido com qualquer um outro jogador. Então, a culpa são de vocês, Rede Globo. Mulher do Sidão, sinto muito, viu? Garanto que todo mundo tá junto contigo nessa. Continua teu trabalho. Continua tudo normal com a tua humildade que tu vai longe, cara. E se quiser vir pro meu juventude, muito bem-vindo, viu? E se quiser vir pro meu juventude, muito bem-vindo, viu? Família, eu sei que hoje foi um assunto mais sério, né? Mas eu queria mandar um beijo e um abraço pro Bolinha, pro Vini, pra Bárbara, pra Brenda e pra Amanda. Então, sempre junto comigo, viu? Um beijão, então, pra todo mundo, viu? Família, e se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês deixem um like, tá? Que vai ajudar muito no canal. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. E depois, tchau.